Ave Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo, Ave Maria, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. No estado do Rio Grande do Norte, em 1645, os padres André e Ambrósio, juntamente com 28 companheiros leigos, diante da invasão holandesa, testemunharam com ardor a fé católica até o fim. Em meio ao ódio e ao martírio, tornaram-se perfeitos imitadores de Cristo. Movidos por seus exemplos, permaneçamos firmes na fé e na fidelidade a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? Então respondeu Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse Tu respondeste corretamente Faze isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando Toma conta dele Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faz a mesma coisa Palavra da salvação Duas lições saltam aos olhos do leitor Primeiro O sacerdote e o levita conheciam teoricamente os preceitos da lei Já o samaritano, provavelmente não 2. Os dois omissos, apesar do conhecimento, eram seletivos Não podiam se contaminar, pois a lei da pureza não o permitia Eles tinham a teoria Faltava-lhes a prática Eles colocaram a lei acima do amor É bem provável que o samaritano não conhecesse a lei da pureza Mas o conhecimento dos dois passantes não foi suficiente Diante de Deus, importa um coração puro e compassivo Quem é sensível diante da vida Como outrora as parteiras do Egito É fiel a Deus Mesmo sem o conhecimento da lei Como consta nas tábuas ou nas bíblias Três verbos importantes para nossa ação pastoral Viu, encheu-se de compaixão e aproximou-se Não basta saber que o amor planifica a vida como especialista da lei É preciso se aproximar da carne ferida É importante notar que o samaritano não faz parte do grupo dos que professam a fé Mas demonstra que ama a Deus de todo o coração O próximo é o irmão desconhecido, caído, ferido A religiosidade do samaritano é expressa em sua sensibilidade humana para o cuidado Não basta conhecer o conhecimento do amor É necessário praticá-lo Oremos Ave Maria Ave Maria Filha de Deus Pai Ave Maria Mãe de Deus Filho Ave Maria Esposa de Deus Espírito Santo Ave Maria Templo e Sacrário da Santíssima Trindade Ajude-nos a Evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a Palavra de Deus